Calma aí tia, deixa eu me dar um ajuste aqui Deixa eu ver se eu dá uma salvada na ciência aqui mano Na moral véi Levanta, que porra de tigre, investe no corre Pra me tornar voz mais cara do mercado Se estourar um som, prometo pra mim mesmo Que nunca mais eu vou ficar quebrado E hoje é tanta grana Num quarto de hotel num país Onde geral som anda chapado Dentro da XC40 Não dá pra me ver porque tá filmado Tanta fumaça que eu tô esfocado Os caras estavam dando muita vida Que isso Só peitão Ah mano Que grá mano, tá foda parceiro Meu deus mano Caralho mano Eu tô zero chat, zerado Tô zero, tô zero Esse aí O t-crash é muito ruim Esse t-crash é muito ruim parceiro Que isso Tira um t-crash Mas aí meu jogo vai ficar fechando Tira um t-crash É showtime Prim, prim, prim Alô Tá bom Vou fazer ele aqui Visão flum Minha avó acabou de ligar aqui Pedindo vocês Eu tô todo Foda Pra nós Aquela Foda Ah é Só voando Aquela Aquela Safadinha Brinx Ao respeito Acabou chat Não tem um gelo Caralho parceiro Que isso Não tá pegante Não tá pegante A ciência Não tá pegante Mano Calma aí Deixa eu ver Deixa eu ver Se dá uma salvada Na ciência Aqui mano Na moral Porra Que anti-crash Zoado parceiro Eu acho Só que vai piorar Esse ajuste Mas tudo bem Custa nada Testar E caralho Calma aí Timão Nossa Velho Timão Mamando Salvar Não é que eu Não vou pulando No gás Não é que eu Ativou chat Ativou Ativou O hack Ativou O hack Ativou O hack Shit O que é isso? Será, será, será minha tropa, será? Será, será, será que... Será, minha tropa? Ai, eu pinei não, mas... Ela sem vida deve ter pulado, mano. Deve ter rilado, véi. Será, minha tropa? Será? Será? Que isso? Cês viram puxando a mira? Cês viram a mira puxando? Cês viram a mira do cara puxando ali? O cara deitou e puxou o capo no outro, filho. Que isso, filho? Cês viram, né? Cês viram. Eita, grandinha. Será que a XM tá tendo? Ah, porra. Travou. Tô travando, chat. Que isso, parceirinho? É muita. É muita. É muita. É muita. Ai, rapaziada. Boa pra vocês, hein. Quem tem um canal parado aí. Com mais de 100 inscritos. Tem alguns videozinhos antigos ali, ó. Não tá usando o canal. Tá parado há mó tempão. Quer vender? Quer tirar um dinheirinho? A rapaziada tá pagando bem. Tão comprando bastante canal. Então, ó. É só clicar no primeiro link da descrição. Você cai direto no WhatsApp deles. E é sempre sempre confiante, rapaziada. Tamo junto. Chate, como é que eu coloco o sangue aqui, mano? Que eu nunca mais consegui colocar o sangue, véi. Não tem mais sangue no meu jogo, mano. Tiraram a opção de sangue do meu jogo? Tiraram. Simplesmente. Não existe mais. É só no lobby? Ah, é, porra. Fala aí, lenda. E burro. E burro. É só no lobby. É o quê? O sangue é só no lobby. Por isso que eu não tava mais achando, viado, meu jogo, mano. Como é? Quer deixar tudo pra contar na partida, pô? É o quê? Não, não. Burro, não, burro. Foi mal. Não, trolei. My bad, minha. Pelo aí, me segui meio. Tá amassando aqui, tá? Nossa, viado. Não, tá 3x3. Agora eu te fui ver. Ai, meu Deus. Eu não vi dar 3x3, velho. Ah, vai tomar. Meu Deus, mano. Agora que o filme tava 3x3, mano. E qual é as teclas do seu teclado? Você sabe? As teclas? Como assim?